E aí pessoal, bem-vindos ao canal de gameplay, quem fala é o Diego, enfim ela saiu galera, DLC de Mario Kart 8 Deluxe galera, até que enfim ela está disponível, vamos experimentar as novas 8 pistas, beleza? É o Booster Curse Pass, beleza? Se você pode comprar separadamente, ou se você é um assinante do Nintendo Switch Online com o Suspension Pack, você tem direito, tá? Pra você não ficar batendo cabeça que nem eu bati, o jogo vai atualizar pra você, na versão 2.0.0, tá aqui embaixo, embaixo da logo ali ó, 2.0.0 é uma estrelinha, isso quer dizer que ele vai atualizar o jogo e vai já trazer as novas pistas pra você, não quer dizer que você vai conseguir jogá-las, mesmo tendo o Suspension Pack, você vai ter que acessar a eShop, ir lá e clicar em baixar, pra poder habilitar as pistas novas pra você, tá? Então, pode ser que você faça que nem eu, você vem aqui, 150 cilindradas, escolha os seus personagens, vai lá, e aí na hora de escolher a pista, você entra nessa parte aqui que são as pistas tradicionais, tá? Você aperta o L e o R e ele muda pras copas da expansão, deixa eu tirar minha câmera aqui, e aí na hora de selecionar as copas, pode ser que apareça que você tenha que comprar ou ter o Suspension Pack, mesmo tendo o Suspension Pack, porque você vai ter que entrar na eShop, entrar na parte da DLC, aí vai ter a opção de comprar ou a do Switch Online do lado, se você for assinante do Suspension Pack, vai ter lá, baixar, beleza? Pode ser na eShop Brasileira, não tem problema nenhum. Como vocês estão vendo aqui, nós temos 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 copas, só que vocês estão habilitadas as duas primeiras, que são as oito primeiras pistas, ok? A primeira copa é Taça Turbo Dourada, que tem Avenida de Paris, Circuito do Toad, Monte Chocolatado e Centro Comercial Coco. E é ela que eu vou jogar agora, junto com vocês, eu não joguei ainda, tá? A gente vai ver junto como é que tá essa delícia de DLC, DLC, delícia, de Mario Kart 8 Deluxe, beleza? Eu vou jogar, isso aqui vai ser as minhas primeiras impressões, beleza? Aí a visão de cima, né, como tradicional do Mario Kart 8. E claramente dá pra perceber que eles pegaram, são pistas do Mario Kart 2, como eu já falei nos outros vídeos, eles deram uma melhorada, você consegue ver bastante assim, por exemplo, no chão, mas você também percebe que tem alguns elementos ali, aqueles objetos, com essa moitinha, esse guarda-sol, que não tá uma parada, tipo, igual o jogo base era. Mas o chão tá muito bonito, hein? O chão ficou bem legal, a textura nova que eles botaram do chão ficou bem bacana. Eu nunca joguei essas pistas no Mario Kart 2, joguei o Mario Kart 2 só um pouquinho no lançamento, eu não gostei do estilo gacha deles, tipo, de ficar tendo que... Essas pistas são diferentes aqui. É... Olha que maneiro, sobrevoando dentro da Torre Eiffel, que delícia! Mas, galera, eu vou fazer um vídeo de análise, mostrando... Caraca, isso aqui é uma curva 80... É... 180 graus, basicamente. 90 graus, perdão. É... É muito estranho jogar uma pista de Mario Kart 8 que você não conhece, porque... Eu jogo esse jogo desde 2014, então, tipo assim... Como assim eu tô jogando uma pista que eu não conheço? Olha lá, eu tô indo pro lado errado. Beleza, vamos lá, pelo menos eu tô em segundo. Então, tipo assim, eu vou fazer um vídeo comparando a qualidade de pista... Dessas novas, beleza? Qualidade de cenário, qualidade de textura, graficamente, elementos, 3D, tudo isso... Eu vou fazer... Ai... Dessas pistas novas com o jogo base, tá? Eu não vou fazer... Pô, tem um atalho ali, hein? Certeza que tem um atalho ali. O cara entrou ali? Eu não sei onde ele sai, mas eu continuei primeiro. Comparando com o jogo base, tá? Eu não vou comparar com o Mario Kart 2, porque eu não tenho... Vamos dar uma olhada nisso, porque eu não tenho essas pistas. As pistas ficam temporárias no Mario Kart 2, sacou? Então eu não tenho como fazer essa comparação. Mas tem aí na internet, tem a GameXplain, fazer essa comparação. Se vocês quiserem dar uma olhada. Ai, que perfeita. Foi perfeita essa curva. Vamos dar uma voadinha aqui. Uhul! Aê, maluco! Adoro voar. Essa... Essa feature... Do... Que veio do Mario Kart 7 é muito boa, né? Muito legal. Então eu vou fazer esse vídeo depois, tá? Comparando... Os aspectos visuais... Dessas novas pistas, com os aspectos visuais... De um jogo base. Beleza? Mas aqui eu só quero sentir... E me divertir com essa delícia de pista nova. É muito estranho, cara. É muito estranho. Novas pistas. Num jogo que eu jogo tanto tempo, sabe? Não saber pra onde eu vou aqui. Qual o lado. É muito estranho. Aê, maluco. Uhul! Primeirão, mané. Primeirão. Apariguem que linha em primeirão. E o jogo tá em português, né, galera? Português de Portugal, mas... Tá bom. Serve. Serve pra nós. Que delícia. Vamos pra próxima corrida aqui. Que delícia. Deixa eu só dar um... Vai dar uma piscadinha pra vocês aí a tela. Circuito do Toad, hein? Vamos lá. Fazer uma pista nova pra nós testar aqui. A Copa Taça Turbo Dourada. É um remake do 3DS. Mais uma vez também, é uma pista vinda do Mario Kart Tour, tá? Todas essas pistas que a gente tá jogando aqui. E aí eu não sei dizer, mas acredito que sim. Todas as pistas que vão vir nessa DLC. Provavelmente serão portes do Mario Kart Tour. Já que ele já tem essas pistas refeitas lá, né? Então eles devem reaproveitar todas as pistas vindo de lá. Por isso que elas chamam os padrões estéticos diferenciados do jogo base. Porque elas são de um outro jogo. Que é o jogo de celular. Ah, não. Eu gosto de segurar o casco pra poder me proteger. Mas, pô, o cara na cara dura ali me acertou. Não, 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 não. O que é isso? Vou pegar as moedinhas, mano. Ô, tubo rosa, que delícia. Come poeira aí, galera. Come poeira aí, galera. Cara, é muito gostosinho voltar a jogar Mario Kart. E, tipo assim... Eita, perdi o tubo, perdi o casco. As pistas vão até 2023. Então, tipo assim... Até sair o próximo Mario Kart... O Mario Kart 8 vai estar vivo. Isso é muito louco, né? O critério de curiosidade, se todo mundo sabe... Mas o Mario Kart 8 Deluxe... Ele é o jogo mais vendido do Nintendo Switch. Ou seja, basicamente é o jogo que mais faz sucesso na plataforma. Cerca de 40% dos... Não, não é isso, não. Ele tem 20 e poucos milhões de vendidas. Aí eu não sei, sei lá. Talvez um pouco mais de 20%. Talvez uns 30% da base instalada tenha o Mario Kart. Que é um jogaço, né, galera? Eu... É um dos melhores jogos do Switch. Sem dúvida nenhuma. Mesmo sendo um port do Wii U. Os dois melhores jogos que o Nintendo Switch tem... É o Mario Kart 8 Deluxe. E o Zelda Breath of the Wild. Que são dois jogos que saíram pro Wii U também, né? O Wii U que, tipo... Meia dúzia de pessoas tiveram. I'm winning! Primeirão, primeirão. Eu gostei. O que eles fizeram? Eles deram... Eu vou falar isso no outro vídeo também. Mas é bom falar aqui. Eles deram tratamento de asfalto. Pegando texturas do jogo base. Né? E algumas fases. Eles colocaram textura nova. Que eu já vi isso também. Pra poder dar uma melhor impressão. Quanto você anda. Porque quando você anda. O que você mais presta atenção é o chão, né? É o chão daquele ambiente ali. Porque é o que você olha pro teu carrinho. Então você vê mais o chão. Do que as... Os objetos ao lado, né? Eles deram uma tratada... Uma tratada legal no chão. Na textura do chão. Pra deixar bem... Padrão Mario Kart 8. Isso eu gostei. Porque aí dá um aspecto visual. Pelo menos quando você tá correndo. Semelhante ao do Mario Kart 8. Porque você não presta tanta atenção assim. No detalhe da pista. O tempo inteiro. No... No... Ao redor da pista. Mas no chão você tá olhando o tempo todo. Porque você tá olhando pro seu carrinho. Automaticamente você olha pro chão. Fora que você tem que ver o que tá... A... Ao longo da pista. Você tem que ver... Se tem algum item no chão. Então realmente... Foi uma escolha acertada. Dá uma... Caprichada na textura do chão. Pra que... Ah, eu dei o casco verde. Porque sempre funciona pra eles. E pra mim nunca funciona. O cara se jogou no meu casco vermelho. Foi uma tática boa pra... Dar essa impressão de que as pistas são... São iguais do jogo base. Ah, desculpa a trupa voando ali. Essa aqui é a fase remake do 64, né? Não é? Chocou o Mountain? Acho que é. Uai! Cara, deixa eu usar essas bananas. E usar aqui a... A buzina pra me... Me garantir pelo menos o segundo lugar aqui por enquanto. A gente já tá na segunda volta. Preciso pegar o primeiro. Valeu, Yoshi. Beijo. Eu tô achando essas pistas um pouco mais tranquilas. Eita banana. Me atrapalhou legal essa... Ih, que bom. Jogaram o casco azul. Ainda bem que eu caí na banana. Eu tô achando essas pistas um pouco mais tranquilas. As curvas delas. Talvez elas se apliquem melhor nas duzentas... Pô, nem vi aquela banana ali. Ah, não. Não acredito! Não é a última, não. Achei que fosse a última. Já pensou? É... Então eu acho que elas vão se adequar melhor nas duzentas cilindradas... Do que as pistas de base do Mario Kart 2 Deluxe. Porque... Cara, tem pista do Mario Kart 2 Deluxe. Tipo a... Que vem na DLC. Aquela do queijo. Ah, eu tomei. Qual é o nome do queijo? Cheese, não sei das quantas. Tem aquela da cidade do Bowser também. Nossa, elas são... A luz... Ih, eu não peguei o turbo nessa. Elas são, tipo... Loucura. Ah, eu caí. Nossa senhora. Nada a ver, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Nossa. Eita. Não amassou a pitch? Vou tapete pra voar aqui. Dá pelo menos pegar um quarto lugar aqui. Opa! Ah, que maldade! Que maldade o Mario fez! Ele jogou pra trás. Pô, consegui um quarto lugar, pelo menos. Ele jogou o casco verde pra trás, mano. Eu não acredito nisso. Cara, a pista da fase do Bowser e a pista do queijo é... É a luz... Coisa de... Deslouco jogar 200 cilindradas. Eu fiz todas as estrelas de 200 cilindradas no Wii U. Mas aqui no Switch eu não fiz não, mano. Senta começar o Coco. Que é a Coco Nutsu Mall. Parapampã! Simbora. Última corrida da Copa, hein? Vamos ver se eu faço bonito. Pagar um troféuzão de ouro. Pra deixar lá registrada... As minhas três estrelas... Pelo menos no centro... Que isso? Eu adoro a música dessa fase. É a música que eles escolheram pra poder botar no... No trailer do... Do Curse of Pass. É a música que eu gostarzinho. Tchau, Baby Mario. Olha, meteram o sax lá bolado. Porque as músicas do Mario Kart 2 são todas orquestradas. Sax e tal. Olha, quase uma... 90 graus aqui também. Os carros na pista. Me lembra... Me lembra a Toad Turnpike. Que é aquela pista do... Soltou a banana e ferrou. Ah, não. Ah, ainda bem que não pegou. Bora. Só tiro agora... Só tiro agora... Esse casco daqui. Se alguém me tacar... Nossa, eu fiquei totalmente perdido. Vocês perceberam, né? Esse Splatoonzinho aí... Esse troço... Atrapalha, cara. Normalmente quando você não conhece a pista. Aê! Que coisa linda! Primeirão! Coisa linda! Sai caranga! Sai caranga! Falta uma volta ainda. Falta uma volta ainda. Errou. Estou sem proteção. Ah, beleza. Voltou a proteção. Essa proteção aqui às vezes falha, tá? Ah, não! Ah, não! Tomara que só seja esse casco azul pelo menos. Eu estava com uma vantagem... O suficiente de ninguém me passar. Tem alguém atrás de mim? Não. Se tiver, eu taca a bomba, mano. Tem não. Vai dar de boa, vai dar de boa, vai dar de boa, vai dar de boa. Vai dar de boa, hein? Vai dar bom, hein? Joguei a bombinha pra trás. Win! Delícia! Gostei, 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 gostei. Primeira Copa é muito divertida. Curti as pistas novas. Muito gostoso, muito gostoso. Ter pistas novas pra jogar, mané. É muito legal, muito legal. Preferiu o Mario Kart novo? Preferia, mas pô... É gostoso. Vamos ver a classificação. Aê! Melhores momentos. Inkling, rapariga Inkling. Turbinho. Drift. Ah, moleque. Ô, Sonar. Um monte de chocolatado que eu me dei mal, mano. Mas tá bom, levamos o troféuzão de ouro. É isso. É sobre isso. Alá, maluco. Troféu de ouro. Parabéns. Beleza. Agora a gente vai ver a segunda Copa, galera. Bora jogar a segunda Copa. Um jogador. Grande Prêmio. 105. Ah, aqui, ó. Se apertar o R aqui também, ó. Muda pra... Ah, porque eu tô com uma estrelinha só. Não era pra tá... Ah, não. As três estrelas eu tenho que fazer... Não é chegar em primeiro, não? É fazer primeiro em todas elas? Não lembro agora. Nossa. Eu não lembrava que pra fazer as três estrelas tem que ser primeiro em todas. Mas tá bom, peguei o troféu de ouro com uma estrela. Depois eu passo as três estrelas. O que eu tô ganhando? Ok. Vai dar uma piscadinha na tela pra vocês aí rapidinho? É a placa de captura? Eu tenho que ficar ativando e desativando ela porque ela tá trazendo o som. Vamos lá. Taça Gato da Sorte. As pistas vão ser... Velocidade em Tóquio, que é originalmente do Mario Kart Tour. Colinas Cogumelo, originalmente do DS. Jardim Celeste, geralmente do GBA. E Mansão Ninja, que esqueceram de botar ali, mas é originalmente do Tour também, tá? Todas as pistas são portadas do Tour, mas... As duas do meio ali são portes... São remakes feitas pro Tour do DS, originalmente, e do GBA. Vamos lá. Essa é uma pista, de fato, inédita pra muita gente que não jogou Mario Kart Tour, por exemplo. Embora. Acelera, acelera! Acelera! Acerela! Vambora. Ah, não! Fui certinho, não errado. Maldito raparigo. Não, no... Masculino é só rapaz, mesmo. Só não foi o menino que é rapariga. Bora. E pra quem não tá entendendo porque eu tô falando rapariga e inkling, é porque em português de Portugal... O nome da... Inkling Girl, que seria garota inkling, é rapariga. E é por isso que a gente zoa, fica chamando de rapariga. Pô, essa pista é curtinha, hein? Achei que ela fosse maior. Eita, agora tem um Stomp aqui. Aqui não dá pra meter um Drift. Deve dar pra meter um Demon Slide ali. Tchau, raparigo. Ah, ali tem um... Só com cogumelo. Pra pegar aquele atalho. Pegar uma... Moedinha aqui. Pra fazer 10 moedas e conseguir... Aêêêêê... Uma coisa que eu gostei muito... É que eles botaram... Eles botaram os efeitos de flare, os efeitos de iluminação... De ambiente. Ah, maldito seja. Os... 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 Efeitos de ambiente. Que tem no Mario Kart e outro, eles botaram também. Pera aí, é impressão minha ou a pista mudou? Ah, que legal A pista muda Entendi, fecha um lado e abre o outro Pô, maneiro isso aqui Curti Agora ferrou Beleza, tem uma bananinha aqui de boa Vou passar voando, hein Batendo a placa, hein Pê Olha lá, rapariga, hein, que lindo Gosta aí disso, por isso que a pista acho que é curta Porque eles decidiram, tipo Colocar pra um lado e pro outro Do que Do que Talvez aumentar o tamanho da pista Pode ser Não sei se as pistas são menores de padrão Seja com o celular, não sei Polinas Cogumelo Simbora Tá vendo esse efeito da luz, assim, da iluminação, do sol Isso é uma parada que eles pegaram do jogo base Eles adicionaram também Nessas pistas Porque não Independe da pista isso, né, galera Isso é uma parada do jogo, né Esse efeito de iluminação Ih É uma nova torre de Tony Pike Isso aqui, né Só que em vez de ser de noite Igual do 64, é de dia Opa Só eles Só a máquina acerta casco verde Impressionante Musiquei muito boa também, tá Tô curtindo demais as novas músicas também Porque Mario Kart é As músicas são sensacionais Ai, me ferrei Consegui sair Ai, não Tive que frear, mano Legal que eles pegaram os carros do Eles pegaram os carros que já existem Na Torre de Tony Pike Do 64 Marelo Que aí fica Você consegue ver bem a discrepância, né Dos carros Dos detalhes do carro Não sei se é bom negócio não Mas vamos lá É, não, foi Pô, tô em segundo, cara Agora em terceiro Peraí, eu tenho que recuperar isso aí Eu vou arriscar aqui no casco verde Errei Nunca serve Deixa eu pegar um outro item Caiu Eu jogo o meu vermelho Porque eu quero ter uma Quero ter uma segurança Ah Cara Eu vou tacar esse vermelho nesse cara E aí se eu tomar um casco vermelho Alguma coisa assim Eu uso o turbo Ou não Ou não Ou não Ou moeda, cara Aê, casco verde Ótimo Moeda é bom pra andar mais rápido Mas, pô Não vou pegar Não vou pegar essa rampa Porque é suicídio Caraca, o casco vermelho veio Mas deve ter batido em algum carro Porque eu fiz a curvinha fechada ali Vamos lá Pô, dois cascos verde Tá bom É que você vai me proteger duas vezes A não ser que venha casco azul ou Raio, né Aí, ó Já meto outro casco aqui No popote Casco no popote E voa lá E voa lá Gostei dessa pista É divertido Vai ser Um inferno Quando eu estiver jogando com pessoas mesmo Online, né Porque todo mundo vai jogar tudo E esses carros passando Bora, maneiro, maneiro, maneiro Bora pra próxima Jardim Celeste Uma nova fase de pé de feijão Show de bola Tem um efeito na nuvem, né Diferente disso É como se a nuvem estivesse Viva, né Tipo Se mexendo Alguma coisa assim Interessante Esse efeito não tem no Na pista Ai, é um atalho ali Tipo A pé de feijão normal lá Que a gente tem no Mario Kart 8 Olha Eu preciso destacar aqui Que esse chão ficou lindo, hein Gostei muito da textura desse chão aqui Ficou muito legal a textura desse chão Ai, ainda bem, ainda bem Opa, já peguei uma liderança aqui, hein Tem um atalho aqui, ó Pra passar por dentro Gostosinha, gostosinha a pista Uma pista curta também Achei curta E bem tranquilinha Eu tô achando essas pistas fáceis Eu não sei se vocês Teve essa mesma percepção Quem tá jogando Ou quem tá vendo Também não sei se é porque Eu jogo com Mario Kart Há 500 anos Mas eu não achei que tem Ah, não Vamos passar, vamos passar, ó Ih O burro ia me passar se jogou, mano Banana, 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 banana Tá bom, casco, tá bom É, eu não sei se as pistas são realmente mais fáceis Ah, não Me roubou Ou se Eu que jogo Mario Kart já muito tempo E já me adapto rápido Não sei Com certeza se eu for jogar online eu vou ficar em último, né Mas a questão não é que a pista seja difícil É que eu sou ruim mesmo contra os outros Contra a máquina eu me garanto Todas as músicas são boas, né, cara Todas as músicas são boas Todas as músicas são boas Todas as músicas são gostosinhas, né, empolgam Ai, tem um barco lá embaixo Não sei se vocês viram Essa aqui são três estrelas, hein Três estrelas pro papai Bora Vamos ver se a gente vai chegar em primeiro na última, né Vamos ver A última é uma pista inédita também do Mario Kart Tour Essa pista eu acho bonita Essa... Ih, apertei sem querer Desculpa, galera Eu queria ter visto a visão aérea Putz Essa pista aqui desde quando eu vi do trailer Eu acho ela bonita Caraca, é dentro, né Que isso? Que loucura Olha que maneiro Vamos passar pro bambu, mano Você sabe a diferença da... Caralho, pra onde eu vou? É essa pista aqui, tá? Tipo o Mario Kart Que você não sabe o que fazer, mano Você sabe a diferença da... Mulher grávida do pote do bambu? Não, gente Claro que eu não vou falar isso aqui Lógico, eu não vou falar isso A música é meio... É impressão minha Ou a música é meio... Como se fosse na voz do Shy Guy Na nossa parte Meio que parece que tem um Shy Guy Cantando, falando, né Na nossa parte Vamos esperar, peraí Mano, apareceu o Shy Guy Ninja É a melhor pista Vamos ver se eu consigo ir Ali no meio Aê Tô gostosinha dessa pista, hein O que eu faço aqui? Meu Deus Era pra... Era pra virar Pô, perdi a liderança, mano Pô, vacilo Não, não quero perder essa liderança, não Ó, foi, qual foi, qual foi, qual foi Vamos passar voando aqui, mano Vamos por cima Essa pista é muito boa Essa pista é muito boa Essa pista aqui é sensacional Sensacional Essa pista eu me sinto jogando realmente Como se fosse uma pista O original no Mario Kart 8 Sabe, das... Das paradas que você tem pra ir, sabe Vários locais Nossa, muito top Gostei demais Até eu tenho que virar pra cá, né Beleza, agora eu já entendi Sai, 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 sai Que esse primeiro lugar é meu Nem vem Ah, mentira Mentira Cara de pau, Rosalina Cara de pau, Rosalina Cara de pau, Rosalina Cara de pau, né Essa pista aqui é boa, hein Essa pista é boa, hein Curti demais essa pista Caraca Parabéns Parabéns, legal Aê Melhores momentos Toma Não tomou, mano Ainda bateu em mim Que maldito seja Os melhores momentos é onde eu me ferro É isso Os melhores momentos Para os outros Não para mim Primeiro, primeiro, primeiro Segundo Moção ninja Moção ninja, ó Moção ninja, ó Tá de parabéns Moção ninja Pistaça Gostei, gostei, gostei Ó o trofézão de ouro, galera Duas estrelas porque eu não peguei primeiro em todas Infelizmente Mas tá de boa, né Então, galera Essa aqui foi a DLC Primeira onda, ó Olha a onda Olha a onda Olha a onda Onda da DLC Que é o Buscurs Pass Do Mario Kart Deluxe, beleza? Então aqui vocês conheceram junto comigo As minhas primeiras impressões Referente a As oito novas pistas Do jogo Quando tiver mais pistas Eu vou trazer pra vocês E fiquem ligados Que eu vou trazer aí um vídeo Mostrando, falando sobre a qualidade das pistas Visuais O que eu achei mais a fundo Referente a Graficamente, né As diferenças das pistas Bases Pode deixar a conta desse vídeo aí Já que eu fui um crítico Né Das pistas Vamos finalizar as críticas Pegando o jogo Experimentando E mostrando pra vocês, tá? Final do dia Eu vou tentar trazer esse vídeo pra vocês É isso, galera Obrigado aí Por ter acompanhado Daquele like maneiro Se inscreve no canal Se não é inscrito Lembre-se Se for comprar alguma coisa Dê preferência pelos links aqui de baixo Na Amazon Só clicar no link da Amazon Que tem Switch Tem Switch Lite Tem micro SD Se você quiser comprar o Switch Lite Melhor preço de ver se em Jerusalém Micro SD também Melhor preço de ver se em Jerusalém Mas se for comprar alguma coisa na Amazon Clica no link aqui Vai lá e compra Que só de abrir o site Pelo meu link Você me ajuda e eu agradeço, tá? Americana e Submarino também Tem Pro Controller Aqui na descrição Você pode Quer comprar uma geladeira Na Americana e Submarino? Clica no link do Pro Controller aqui Vai pra lá Compre que você ajuda o canal Eu agradeço demais, tá? Arroba canal de Gplay No Twitter e no Instagram Só de Gplay Na Twitch e no TikTok Até o próximo vídeo, galera Valeu, fui!